Sejam bem-vindos ao canal e aproveitem ao máximo, com dicas e receitas saudáveis para emagrecer. Atenção! Você está preocupado com o seu colesterol? O colesterol é um problema cada vez mais comum, mas há formas de combatê-lo. A solução para o seu colesterol pode estar aqui. Descubra quais são as melhores formas para reduzir o colesterol e comece a utilizá-las hoje. Descubra as melhores dietas para reduzir o colesterol. O colesterol é uma molécula de gordura na corrente sanguínea e em todas as células do seu corpo. Desempenha um papel vital em muitos processos corporais, como a produção de hormônios e a construção de membranas celulares. No entanto, muito colesterol no sangue pode aumentar o risco de doenças cardíacas e outros problemas de saúde. O colesterol é transportado no sangue por proteínas conhecidas como lipoproteínas. Existem dois tipos principais de lipoproteínas. Lipoproteína de baixa densidade, LDL, e lipoproteína de alta densidade, HDL. O LDL é frequentemente chamado de colesterol ruim, porque pode se acumular nas paredes das artérias. Levando a aterosclerose e aumentando o risco de ataque cardíaco e derrame. Se é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve no canal Receitas Fáceis para não perder os próximos vídeos. Estamos ajudando diversas pessoas com dicas e receitas importantes para uma vida mais saudável. Tenho certeza vai agregar muito na sua vida. O azeite é um tipo de gordura. Como todas as gorduras, contém uma mistura de diferentes ácidos graxos. Alguns desses ácidos graxos podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol, enquanto outros estão associados a vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas e diabetes. É rico em gorduras monoinsaturadas, que podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL ruim e aumentar os níveis de colesterol HDL bom. Além disso, o azeite é uma boa fonte de antioxidantes, que podem ajudar a proteger contra doenças cardíacas. Por esses motivos, incorporar o azeite de oliva em sua dieta como parte de um plano alimentar saudável para o coração pode ser benéfico para controlar os níveis de colesterol. É importante lembrar que se deve consumir azeite com moderação, como parte de uma dieta e estilo de vida equilibrados. O consumo excessivo de gordura, incluindo o azeite, pode levar ao ganho de peso e a outros problemas de saúde. O azeite extra virgem, o tipo menos processado, é a melhor opção para diminuir o colesterol. Uma opção para emagrecer de forma muito rápida e ajudar a reduzir o colesterol, e sem efeito sanfona, são os suplementos que estarei citando logo abaixo. São suplementos totalmente naturais e confiáveis, que estão mudando a vida de diversas pessoas. Se você está buscando emagrecer e já tentou diversas dietas e rotinas de exercícios sem resultados, está na hora de conhecer o Lift Detox Caps. Um emagrecedor totalmente natural que auxilia o organismo na queima de gordura e redução de medidas. O Lift Detox Caps é um emagrecedor natural que ajuda o organismo a queimar gorduras, ajudando na perda de peso rápida, segura e totalmente saudável. Segundo o site oficial do produto, ele funciona como se fosse uma bariátrica natural. A composição dentro das cápsulas do Lift Detox Caps forma uma espécie de gel que uma vez dentro do organismo tem uma poderosa ação inibidora, o que resulta em um emagrecimento rápido, eficiente e saudável. O que é a Slingota? Primeiramente, podemos dizer que o Slingota é o segredo do emagrecimento que poucos sabem. Esse produto é um remédio natural diferente e que funciona de verdade quando associado a bons hábitos de alimentação e frequência de atividade física. Pois o mesmo contribui como uma ferramenta complementar que ajuda a acelerar o processo. Slingota é diferente de tudo que você já experimentou antes em toda sua vida. É o único produto no mundo com uma mistura proprietária de 6 ativos mais 8 nutrientes exóticos de plantas da América do Sul projetadas para atingir níveis baixos de tecido adiposo. Acelera o metabolismo. O metabolismo acelerado faz com que a pessoa queime as calorias mais rapidamente, concentrando menos gorduras, de forma que fica mais difícil ganhar peso. Por acelerar o metabolismo e queimar a gordura localizada, reduz drasticamente a gordura abdominal, deixando com o efeito barriga chapada. Os ativos presentes em seus compostos diminuem o apetite e reduzem a absorção de açúcares e gorduras no organismo. Nunca adquira produtos sem procedência. Evite colocar a sua saúde em risco. Todos esses suplementos citados no vídeo, originais e seguros, são vendidos somente através do site oficial. Cuidado! Evitem produtos falsificados, por isso deixei os links dos sites oficiais na descrição do vídeo, caso queira conhecer melhor esses suplementos. Inclusive estão em promoções, incluindo frete grátis mais bônus. Eram essas dicas que tinha para te dar hoje, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas, sempre estarei trazendo aqui no canal, mais conteúdos para que tenham mais qualidade de vida. Obrigado por assistir, até a próxima!